27 anos, Jonathan, repara, combina primeiro com Vicky Alvarez, depois com Tomás do Roque. Atenção que a assistência de calcanhar de Roque é excepcional para a entrada já em zona frontal de Jonathan, que bateu o guarda-redes Sketelenburg, abrindo o marcador. Estavam dois jogadores em posição de finalização, repara, e completamente sozinhos. Acabou por ser Destro, a ponta-piara de pé esquerdo para uma defesa impressionante e corajosa. Do primeira parte, 1-0 para o Inter de Milão. Cá está a jogada da Roma, que podia ter resultado no golo do empate, mas Florenzi não teve arte para bater Andanovic. Grande oportunidade, não bem, ele já tinha tido uma ocasião flagrante para marcar na primeira parte. Aqui não tremeu, depois de mais uma bela jogada do argentino Erick Lamela. Partiu de posição regular e fez de forma impecável o golo da Roma. 1-1 no marcador, no Giuseppe Meazza, Roma em boa a abrir. E aproveita a formação de Alorossi para se colocar em vantagem em San Siro. Excelente jogada, visão de jogo de Daniela de Rossi. Balzaretti não está fora de jogo e depois assiste Destro. Para o 2-1, o jovem internacional italiano a bizarra nesta partida. E a colocar pela primeira vez a Roma. Em jeito por cima do guarda-redes Andanovic. Um chapéu que acabou por surpreender Andanovic, que ainda toca na bola, mas apenas para confirmar em causa o apuramento da Roma. Mas é pelo menos um grito de revolta deste jogador argentino. Um mal amado dos tifosi do Inter de Milão. Muitas vezes assobiado este Riqui Alvarez, mas é um excelente jogador.